Na reta final do mandato de Jair Bolsonaro, o governo federal conseguiu uma reserva de dinheiro para quitar parte da dívida do país com organismos internacionais. Ao todo, o Tesouro Nacional abriu crédito suplementar de 4 bilhões e 600 milhões de reais para pagamento de débitos acumulados ao longo dos anos e que ameaçavam a representação brasileira no exterior. O gabinete de transição havia levantado informações enviadas pelo Ministério da Economia, segundo as quais a dívida total alcançava 5 bilhões e meio de reais. Cerca de 900 milhões de reais ainda seguirão em aberto, de acordo com o futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Segundo a equipe de Lula, há no total dívidas urgentes, com 43 organizações internacionais. No entanto, a situação era considerada crítica pelos diplomatas em 13 delas. Mas, Constantino, situação crítica essa aí é considerada realmente crítica, como dizem os diplomatas? Olha, eu não sei os detalhes e quais são exatamente as entidades, mas muitas dessas entidades, como a ONU e a OMS e companhia, isso atende hoje em dia a interesses de globalistas, que não tem o povo brasileiro como uma prioridade. Então, um presidente eleito do Brasil, ele tem, obviamente, que manter bom trânsito e boa relação com os países, por meio dessas entidades, é o que temos, né? Mas ele tem que saber também priorizar a soberania nacional, acima de tudo, nesse contexto, nesse ambiente em que nós vimos na pandemia decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, com base no que falava a OMS, que virou ali um puxadinho da ditadura comunista chinesa. Ou seja, é importante estar em dia com as contas dessas entidades, mas é mais importante priorizar o interesse nacional.